Hein, garota? O que é a Olivia? É o seu carinho mais... mais verdadeiro que existe. Penelo vim me fazendo carinho assim que eu cheguei. É, meu amor, eu sei, vocês são sinceros. Vocês são coisas mais lindas. Olha, mamãe, como eu tô bem. Já tô meio carente. Tava com saudade da titia. Ê, coisa linda. Ó, mamãe, tô muito bem, viu? Tô muito bem, a Olivia tá escondida. Mas já, já, a gente vai fazer carinho na Olivia também. Né, Penelo? Que linda. Ó, coisa deliciosa. Coisa mais verdadeira que existe. Né? Coisa mais verdadeira que existe. Tchau. Tchau.